O meu compadre Pedrosi... O meu compadre... O meu compadre Pedrosi... Escutando esse jumento reinchar aí... Tô lembrando aqui... Eu tava... Escutando aqui a rádio agora de ter noitinho... Aí tava dando na rádio aqui... Um jumento garrou um caboclo pro braço... E diz que quebrou o braço... Ele dilacerou, né? A rádio avisou lá que dilacerou... Espedaçou, estraçaiou... O braço do caboclo... Tudo... Um jumento bravo... Pro ser até capaz que judiou dele, né? Ele ia ter dado um bocado de firruada nele... Comido ele na espora... Dado uma toletada na cabeça dele... Do que é que o bicho... A não ser que ele tá... Zangado, hein? Pro que... Animal... Ah, 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 compadre Pedrosi... Seja ele de qualquer espécie... Se você enfesar ele... Ia resolver perder a cabeça com você... As ideias de atrapalhar... Ah, 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 meu filho... O bicho pede o juízo... E senta nos seus dois pés inimigos... É, e morde você pra tudo enquanto é lado... E eu peguei na rádio... Eu tava lembrando aqui... O senhor... Ah, 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 ah... Com o papel de pedrosi... O senhor sempre teve um zelo... Muito grande com o animal, né? O senhor Antônio Reis... Tinha lá cerca de 60, 80... Chegou a ter 122... Jumento lá... Jumento nunca tratou o senhor Marlon... É, eles falam que... Jumento é parede burro... E não é de confiança... Mas o senhor... Nunca teve um probleminha... Carquê... Trêsinho de nada... Com jumento... E eu... Fiquei aqui lembrando o senhor... O senhor... Além de vaqueiro... Que o senhor... Fazia na carteira... O senhor é apresentado pro... Vaqueiro... Vaqueiro do Santo Reis... Mas... O senhor era também... Tropeiro por excelência... O senhor cuidava de 10, 12, 15 lotes de burro... Cada lote com 10 burro... O senhor chegou a cuidar de tropa... 150 burro... Pra estrada fora... Por chão roça... Né... Naquele tempo antigo... A régua madrinha na frente... Com o senseiro indo... Que trouxe... Din, 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 din... Os burro acompanhando... E o senhor lá de trás... Na fila... Lá de trás mesmo... O senhor gritava com a régua madrinha... Parava... Os burros tudo parava na estrada... Era aquele... Aquele domínio bonito... Da tropa... E eu fiquei lembrando... O senhor... Mas... É assim mesmo... Não é pedra... Cada qual é... Cada qual é... Cada qual é... É... Chegou a hora... Domineireis! Chegou a hora... Chegou a hora... Chegou... Chegou... Chegou a hora...